Começou com o prefeito Júnior do Pituxa, também passou com muita dificuldade hoje de empresa. O que acontece? As empresas vinham e não concluíam. Às vezes a empresa ganha uma licitação, terceiriza para outra que não tem condição e a obra paralisou muitos anos, tivemos muita dificuldade, vem pandemia, vem tanto problema e pessoas que assumiram empresa que não tinha condição bem dizer. Então você vai, vai embora, você traz outra empresa, graças a Deus já está quase tudo concluindo e uma coisa que a gente quer lutar, eu vou ver como pode ser feito, se pode ser feito para a nossa cidade, igual tem nas ruas, fazer um lago. Se ainda dá tempo de a gente tentar abrir aquilo ali para fazer um lago, a pista de passeio já é 3 quilômetros, está pronto pista de skate, quadras, os vestiários, os brinquedos já estão tudo colocados, a academia, então era um sonho também, tanto do ex-prefeito, que foi um pedido para a gente dar continuidade, porque isso aqui é dinheiro público. Você já pensou se eu não terminasse as obras? Quantos anos eu fiquei para terminar um ginásio? 17 anos no município. Então isso, o município perde, então o dinheiro está aí, quem começa, um prefeito começa, eu sempre tive esse pensamento, a obra é para ser concluída, o dinheiro vem e você tem que trabalhar para isso, quem perde é o município, é a população. Então uma obra que você inicia, se você iniciou, é porque ela tem importância, então tem que terminar, quanto nós temos hoje no Brasil todo. Estamos lá com o nosso Dianari Ribeiro, você vê, ó dinheiro federal, ó a dificuldade que nós está dando a empresa para terminar uma arquibancada, que já era para estar tudo pronto, campo sintético colocado, ginásio hoje, já trocamos o piso, o secretário Chalita, era um pedido, era um sonho da gente, tudo emborrachado, são poucas cidades no Brasil que tem a qualidade do piso, hoje tem nosso ginásio. Temos um problema, já isso em construção desse ginásio de esporte, que é a cobertura, que ficou calha menor, que às vezes chove, muitas vezes vai lá e acaba chovendo até dentro da quadra. Está tentando hoje amenizar o máximo possível, para isso aí a gente conseguir fazer as aulas que tem, a noite, que o pessoal, a população usa, para melhorar, porque a água, a chuva, estão fortes demais, que normalmente chove muitos milímetros aí, que casas aí tem problema, caem árvores na cidade, é de vento, porque aqui as chuvas são fortes mesmo, mas nós precisamos ter qualidade. Então, hoje, o Dianari está com o campo pronto, não esperamos terminar aquela arquibancada, a quadra vai ser pintada. Nós também temos um projeto, lá onde está a caixa d'água, nossa, 100 mil litros ali, que é para fazer o campo de futebol, já tem um campo de areia, uma quadra de areia pronta, também de finalizar ali naquele bairro, ver se a gente coloca também o sintético lá para aquela população, para não precisar deslocar muito as crianças, atravessando rodovia ou para vir no próprio ginásio, é uma coisa, para vir jogar no campo do Dianari, e, então, ali já vai ter outro local de lazer. Tudo que a gente vem vindo atrás, que é o sonho de fazer mais um PSF lá naquele bairro, estamos com dificuldade, porque não estamos encontrando nem casa para alugar. Mas temos alguns aluguel que nós temos que terminar para sair do aluguel, para a gente vir nos nossos prédios, já que a promotoria, na época, ainda pediu que tinha que dar qualidade para todo mundo. Então, nós não temos que sair. Tudo depende de vigilância, por isso que demora. Nós temos um prédio hoje pagando aluguel de um ano, que já poderia estar tudo pronto, mas tudo você precisa, o dinheiro encaixa, mas você precisa de aprovação da vigilância. Então, isso é amorosidade, isso aí tem que acabar, no estado do Mato Grosso, no Brasil. Por quê? Você tem o dinheiro e, às vezes, você não pode soltar o serviço. Às vezes, você tem, faz uma licitação, vem o pessoal, você tem que notificar, ele abandona a obra, porque ele não tem mais dinheiro, aí ele quer, ele quer já, a primeira coisa dele ganhar uma obra, ele já quer que dê aumento na obra, senão ele para. Então, nós tivemos muito problema. Não é nós aqui, prefeito Claudinei, vice-angelita e equipe. É o estado inteiro que vem vivendo um momento difícil. Brasil, devido mão de obra. Então, estamos tudo caminhando, queremos finalizar, terminar bem e buscar mais recursos, porque ainda, eu tenho um ano até 31 de dezembro para estar trabalhando no que eu fiz, me prontifiquei para procurar fazer o melhor.